Música Eu, Reinaldo, pai de dois filhos, me considero trabalhador, ainda mais na resistência dos tempos de hoje, me considero bem-humorado, eu me defino uma pessoa, gente boa, acho que seria um bom amigo para todos. Eu sou perito urbano, zona noroeste de São Paulo, eu, como todo rapaz de bairro, eu sempre trabalhei em subempregos, então meu tio tinha uma marcenaria, então ele sempre com a preocupação com os sobrinhos, ali, ah, vamos, não sei se é a profissão, mas vou te dar um caminho, entendeu, para você não ficar na rua, vai lixar um armário, aí vamos montar um armário, então aquela construção do guarda-roupa, de construir, da marcenaria foi fantástico para mim, da cirralheria também, que eu tinha outro tio também, então esse envolvimento da família, com o mesmo arredor, porque Pirituba, se você vê naquela época ali, era perigoso, então eu tinha a boca de tráfico, porque eu morava no escadão, então eu conheci a droga na porta de casa. Aí meu tio, com essa visão, minha família falou, meu, não vamos, sabendo todo aquele envolvimento ali do tráfico, está na porta de casa, está ali, entendeu, não vamos deixar, vamos fazer uma profissão, ó, você não gosta, você não quer ser marcenheiro, vai ser ser alheira, então sempre teve essa coisa manual na minha história, assim. E minha irmã, atriz, e ela precisava de um cara para montar o cenário, eu falava, pô, vou trabalhar com o teatro? Pô, negócio chato da porra, não quero saber de teatro. Até o momento que eu entrei e vi que o meu a fazer ali fez a magia da criança, porque foi infantil que eu fiz, entendeu? Então você vê aquela criança, meu, o sorriso de criança encanta, entendeu? Então para mim foi fatal, assim, tipo, o sorriso me abraçou e que falou, meu, é isso que eu quero fazer, cara. Aí eu fui na Três Rios, na Oswaldo de Andrade, que era o curso gratuito que tinha, que foi indicação da minha irmã, falou, vai lá e tal, procura esse profissional, já que você gostou, vai lá, né, pode ser uma. Mas aí teve um dia que a minha irmã falou, meu, tá precisando do Kiko Marques, tá com o espetáculo Brinquedos Quebrados, precisa do iluminador, meu, precisa do iluminador. E não tem ninguém, meu, você pode quebrar o galho? Eu falei, porra, mas eu não manjo nada, não sei nada. Ele falou, não, a gente vê lá na hora, faz e tá tudo certo. Eu falei, ah, beleza, o cachê era bom, né, na época. Eu falei, porra, demorou, vai um dia só, vamos fazer. Aí eu lembro que eu errei quase tudo da peça. Eu não acabei com a peça porque eu não deixei ninguém no escuro. Porque eu via que tava escuro, eu falei, pô, vou acender esse aqui, pô, o cara tá falando lá, vou acender essa parada aqui. E, na verdade, não era o que era aquilo que era pra acender, era um foco, eu acendia a geral, o que fazia eu... E, de uma forma, eu errei, não errando. Ele falou, porra, você fez tudo que a gente marcou aqui, velho, você não fez porra nenhuma do que a gente fez, mas você fez de uma forma que não estragou o espetáculo. E ele falou assim, meu, tem um amigo meu, Bonfante, tá dando curso na 3IL, é gratuito, você não quer lá conversar com ele e tal. Aí eu fui lá, ele falou, pô, o curso tá acabando agora, mas já tem outro curso já pra emendar o começo do ano, já, se quiser, já... Aí eu já me inscrevi, aí fiz o curso, aí comecei. Então, a partir do momento que a pessoa vem e se estabelece aqui com o seu trabalho, independente do que seja, entendeu? Eu vou dar valor praquilo, entendeu? Então, o problema da pessoa vai ser o meu problema também. Mas uma coisa que eu não gosto de falar é não, aqui. O cara fala, tem, 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 dá pra fazer, dá pra ter. E a gente, aqui, é essa coisa de dar mão mesmo e tá junto, porque, se você for ver bem, toda a produção que tá aqui também é independente, tá todo mundo na garra, ainda mais na, 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 hoje, né? É na guerrilha mesmo, entendeu? Tá todo mundo junto. Então, que meu sindicato não escute isso, mas eu não posso cobrar uma operação de, de áudio, de, 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 de luz na tabela deles, lá. Por exemplo, 250, 280. O cara vai fechar um bordero aqui de 300 reais, o cara, porra, fez, produziu, trabalhou tudo só pra pagar o técnico. Eu acho isso injusto também. Com a produção e com o ser humano também, entendeu? Porque tá todo mundo junto ali, entendeu? Então, é todo mundo se dar a mão. E também eu acho injusto também o produtor, que também, puta, pega aquela puta grana e fala, ah, não tenho nada. E a gente, porra, vai no edital, fala, o cara arrecadou tudo isso e tá falando, porra. Então, a gente consegue ver isso também, entendeu? É, aquela coisa de você saber, tecnicamente, a carga, o quanto de eletricidade que o seu estabelecimento alcança, não adianta mais você vir com tantas luzes e você não conseguir ligar. No som, você ter uma banda de 300, você precisa de 300 canais, eu tenho uma mesa de dois canais, entendeu? Você tem que fazer toda essa matemática técnica, você tem que ter esse conhecimento técnico também pra saber, por exemplo, ah, o palco, que cenário que é um andame? Mas um andame é pesado, vai afundar, o que que é? Então, você tem que ter esse conhecimento do palco também, da marcenaria, você vai aguentar aquela estrutura em cima do seu palco, entendeu? Esse conhecimento técnico é fundamental pra você não tacar fogo no teatro, não dar merda, cair um cenário, entendeu? Até você mesmo não cair da escada, até um refletor não despencar da escada, você ter a preocupação de ter cada refletor ter um caminho de segurança, entendeu? Essa é a preocupação que você tem que ter diariamente com o espaço. O melhor é construir. O melhor do dia a dia de se fazer é o construir, entendeu? Você vem com a ideia do diretor, na cabeça do diretor você não tem nenhum PowerPoint pra te explicar, é o próprio diretor que vai, e você elabora isso, e o cara fala, porra, é isso mesmo, entendeu? Isso é genial. E o mais ruim é quando a pessoa não sabe o que quer e fica fazendo laboratório aqui, entendeu? Então, eu fico subindo na escada, 7 metros de altura, não dá pra ficar subindo na escada, você não sabe o que você quer. Ou se você não dá a possibilidade de eu falar o que você, tipo, dar uma opinião minha pra, entendeu? Tem muita gente que é assim, fala, não, não quero dar assim, e aí não dá uma merda, vai, tem que fazer de novo. É lógico que vai ter que fazer de novo. Você não olhou ninguém, você não perguntou pra ninguém. O que eu faço aqui, tecnicamente, é coordenar tudo. Som, luz, preparar cenário, logística de cenário, como que entra, como que sai, onde que vai guardar, como que vai montar, onde vai pendurar. Então, é tudo, de luz, se tem, se vai precisar alocar, se esse material que vai alocar vai sobrecarregar a carga do teatro, tem que fazer toda essa... E se o som, o que é som? É banda? Vai precisar de mais caixa? Vai precisar de mais retônico? Vai mais microfone? Eu só tenho três microfones. É quantos microfones? Vai precisar de mais, entendeu? Tem que estar essa visão técnica de tudo. A partir do momento que o cara vem fazer a visita técnica aqui no espaço, eu já tenho que relacionar tudo. Desde a chegada do cenário, a montagem de luz, montagem de cenário, o que é o som e qual é a dinâmica do dia também. Tá, o seu cenário é uma cadeira, tá? Mas como que você faz pra desmontar essa sua cadeira? Vai ter um contra-rega ou não? Vai só você mesmo ou você vai... Porque tem muito ator que acaba, parece que vai lá pro saguão, fica conversando lá, deixa aqui, entendeu? E às vezes, mas se tem uma equipe, não vai guardar, então é tudo elaborar, fazer correr da melhor forma possível. Evoluiu o acesso a novos consoles de luz, né? Hoje eu posso ter um console fodido de luz no meu computador, entendeu? Eu posso tanto iluminar aqui como iluminar um estádio com o meu computador, entendeu? Isso avançou bastante. A questão da visão do menos é mais também no teatro, porque às vezes você fazia muita coisa e às vezes não significava nada. Então, deu uma enxugada, tava fazendo com menos coisas, entendeu? Então, essa mudança tá... Pra mim, assim, tá surtindo efeitos, assim... Até pra gente, que a gente não tem muito espaço aqui, entendeu? Você não pode vir aqui em ponta-cenário que não vai ter nem onde guardar isso. Fala, ah, cabe no palco. Tá, cabe no palco, mas eu vou guardar isso aí, vai ficar no palco sempre. Não, eu tenho 200 peças aqui depois, entendeu? Não, é a tecnologia, os LEDs, essa coisa do novo console na mão, entendeu? A possibilidade de você ter um projetor pra você projetar alguma coisa, entendeu? Que antes você ter um projetor era uma treta, né? Hoje não, você arruma um projetor facinho com alguém e alguém empresta pra você. Então, é aquela coisa, né? De você lidar com as estrelas, né? Porque às vezes você tá num off-off-off-brother aqui. Aqui é um teatrinho alternativo, você não tem muito equipamento. Aí vem um puta iluminador, o puta sonoplasta. Premiado, caralho, o cara fala... Não dá pra fazer aqui. Fala, como não dá, velho? Para com esse estrelismo aí, velho. Dá pra você fazer assim, vamos se adaptar, dá pra fazer assim, entendeu? O que você quer? Ah, eu quero que o cara bate o carro pra lá, o som sobe. Vai sair só o som desse lado. Preciso de um contra que venha sendo. Não, vamos fazer esse contra, porque não vai dar. Então, isso é o que mais pega dos estrelas. Ah, não, precisa alugar, precisa de tempo, precisa de... Então, tem estrelas, tem bastante. Eu vejo ele mais tecnológico, né? Essa coisa da tecnologia. Hoje em dia, eu vejo... Com essa nova governança, eu tô vendo com um olhar de luta, de resistência. Então, não é nada fácil, né? Então, eu tô vendo hoje em dia, vai ser sempre assim, vai ser uma resistência. Mas eu, lá pra frente, eu espero que seja melhor, entendeu? Seja melhor a respeito do público, esse público que hoje não vem no teatro, nunca vem no teatro, possa se interessar e ver o que o teatro é capaz de fazer na vida da pessoa, entendeu? Independente da história que ele tá contando lá, entendeu? Você pode absorver aquela história de diversas formas, entendeu? Então, o mais inovador, assim, que seria, assim, é a gente entrar na cabeça do povo, assim, e entender, o povo entender que a cultura é a saída, é o que há de melhor pra si próprio, entendeu? Todo profissional, de tudo, você começou a luz, você fez na SP, na 3 e 1, independente de onde você for, você fez som, fez cenário, não foca só nisso. E uma coisa também que os cursos não, que eu acho falho disso, dos cursos, ele só te leva pra isso, a luz, e não te leva na vivência do teatro. O que é o teatro? O que é a vivência do teatro? O que é você viver no teatro? É você ajudar o cara do som, é você ajudar o cara do cenário. Sim, você, por mais que você existe profissional da luz, você vai ter que ajudar o cara, porque tá todo mundo junto ali, entendeu? O que é você estar no teatro? O que é você estar em grupo? O que é você fazer o espetáculo? Entendeu? É entender a galera, é estar junto com o som, entendeu? Se eu soltar uma deixa antes do som, a luz fudeu, fudiu o cara do som, entendeu? Então, a pessoa tem que ter uma aula de vivência, entender o que tá fazendo ali, entendeu? Não só no seu, porque aí tem muito ego, né? Ah, agora eu sou iluminador, nem escada eu subo. Mas como assim não sobe escada? O teatro é essa comoção, né? Essa coisa de você tocar a pessoa, a pessoa, por exemplo, você tá aqui no teatro, você chegou pro teatro. Por mais que você saiba o que é a peça, são várias energias que entram. Um brigou lá fora, outro tá vindo de uma coisa, outro tá vindo correndo de um trampo. Então, são um caos de energia que tá aqui que você acalma ali naquele momento, então você leva pra aquele mundo. E eu acho que isso é fantástico do teatro, entendeu? Você junta aquele caos de energia e você conduz ela pra aquele lugar ali, entendeu? Eu acho que os parlapatões fazendo o pior de São Paulo, que é um espetáculo sátiro, né? De mostrar o paulistano em si, como é ridículo, né? Essa coisa do consumismo, essa coisa do achismo, né? Eu achar que eu tenho um carro, uma casa, eu sou... E você não precisa ter nada disso pra você ser uma pessoa melhor, ser alguém na vida, entendeu? Então, esse foi um espetáculo muito legal que ele tirou o público do conforto da sala, de espetáculo, e levou pra rua, levou pra margem do Tietê, levou no Oscar Freire pra ver as vitrizes, levou no Borba Gato, levou nesses pontos, pra dizer que a gente é grandemente ridículos também, né? A gente, a gente... Então, isso... Eu tenho pena, assim, porque é um projeto tão grande que só dá pra fazer com fomento, com essa força do fomento, que a gente nunca mais pegou. Porque eu acho também que tem essa coisa de... Como o pessoal, acho que talvez já vê que tem um espaço, já tem um nome, talvez fala, pô, não precisa muito disso. O maior desafio que eu estou vivendo agora com o Homem Falho, direção do Márcio Macena, que ele inovou. Assim, inovou numas, né? Ele tirou o espetáculo da caixa e trouxe pra plateia. Então, se você for ver bem, toda a arquitetura de todo o teatro é feita pra caixa lá. A partir do momento que o diretor vira pra cá, ferrou, porque você não tem... você não tem cabine no palco, você não tem plateia no palco, você não tem uma luz que venha pra plateia de uma forma... Então, essa adaptação foi bem difícil e foi bem trabalhosa. Tive bastante tempo de laboratório. Ah, vou pegar aquele refletor. Não, não vai ficar bom. Ah, sobe. Ah, ele não ficou bom. Ah, esse aqui se virar. Ah, não, não vai dar, porque vai torcer muito ele, não vai dar um ângulo bom. Entende? E a coisa da operação, né? A partir do momento que você transfere, você tem que transferir a cabine pra lá também. Então, você tá no meio do povo. Então, aquela liberdade que você tem de vir e pegar uma garrafa de água, de dar deixo ali, de você folhear o seu texto, que deixa aqui e tal, você não tem muito. Você tem que estar engessado ali. Porque qualquer movimento, de você virar a sua página do roteiro, o cara já vai, vai acontecer alguma coisa na peça. O público já olha pra você, já vai clicar em alguma coisa, vai soltar alguma coisa, ah, vai acontecer. Então, aquela angústia de você tá ali, você não tem que estar ali, você tem que estar ali, não tá. Então, esse é o desafio que eu não posso nem respirar direito, porque eu chamo a atenção do povo, foi ou errou, né? O que eu mais orgulho foi um espetáculo do Pascual da Conceição, chama Mário de Andrade Desce aos Infernos, que conta a angústia do Mário mesmo. Então, essa resistência, a gente fazer na frente da casa do Mário, que hoje virou casa de cultura, a resistência do Pascual com isso, entendeu? De hoje ser uma casa de cultura por causa daquela briga que a gente fez, aquele monólogo na frente da casa. Eu comprei uma lanterna, porque ia ser de noite, eu comprei uma lanterna de pescador gigante para iluminar o Pascual na rua, fazendo ali a direção da Maria Alice Vergueiro, que ela fez na cama, dirigindo ali deitada, ela deitada dirigindo o Pascual. Puta, aquela senhora deitada assim, com aquela gana toda de estar dirigindo, de estar querendo ver aquela parada funcionando, entendeu? Foi muito lindo. Desde que eu vi nos bastidores, desde brigas, já vi ator dando na cara de diretor, diretor dando na cara de ator, já vi gente querendo cancelar a peça e buscando ator no meio da rua lá. Parou o ensaio e a peça para estrear à noite, como que faz aquilo? O ator, eu nunca tinha visto presenciado aquilo também, para mim foi meio um choque. Falei agora e, meu, várias vezes eu estou, às vezes a produção está aqui dentro, a gente deixou tudo pronto, tudo pronto, a gente fica lá fora. Uma coisa também, eu não gosto de ficar vendo ensaio, eu gosto de ver na hora, entendeu? Porque senão perde muita... Então eu gosto de ficar lá fora, se precisar de alguma coisa, vem. Aconteceu de falar, vai separar a gente lá, tá o nego brigando, rolando no palco, entendeu? Então umas coisas tristes, assim, que eu não gostaria de ver mais, assim, no teatro, mas que acontece, né? É o recurso, né? Eu acho uma puta sacanagem, tipo a prefeitura ter subsídio para a empresa de ônibus, os caras ganham a maior grana, é cinco reais quase a passagem do ônibus, o cara tem subsídio da prefeitura, e um espaço desse não tem subsídio. Eu acho que cada grupo de teatro tinha que ter um subsídio da prefeitura, não assim, para não virar, ah, montei um grupo, vou ter, não. Tem uma história, tem dez anos, tem cinco anos, tem uma história, seu grupo, você vai ter um subsídio da prefeitura, pra você manter a arte da cidade viva, entendeu? É... Isso é o que falta, assim, na governança, eu acho que o subsídio, porque o público em si, por mais que você lote, com essa crise, o cara não vai ter 50 conto, 30 conto, vai 30 reais de ingresso, pô, vai eu, minha esposa e minha filha, 90 pila, velho, e o estacionamento, e tudo, como que eu vou ir pro teatro, entendeu? A crise a gente já está vivendo, a gente já está na crise, entendeu? Então, a crise maior, que me dá medo, é o povo virar as costas pro teatro, entendeu? Essa é a maior crise, porque pode ter a crise que for, entendeu? Se o povo se unir, falar, meu, é isso que eu preciso, é de arte, é me educar, de educação, é de aprendizado, porque o teatro, cada peça que você vai, é um aprendizado de novo, é diferente, você nunca vai ver, uma peça vai ser igual, você vai sempre sair com uma experiência nova, um sentimento novo, independente de negativo, positivo, mas isso vai te movimentar, vai te sacudir, entendeu? Tem, tem fantasma, eu não sei como ele se manifesta, eu não sei como, assim, mas eu sinto, porque eu sou o último que fecha o teatro, eu sou sempre o último, depois de todo mundo, eu sempre apago a luz, e sempre ao apagar da luz, quando eu estou eu com o teatro, com a luz apagada, sempre sinto uma energia, assim, eu não sei explicar direito, às vezes, eu já senti até um vento, eu falei, mas está tudo fechado, bateu um vento aqui em mim, mas como assim, bater um vento, tudo fechado, eu saí correndo, bati a porta do teatro, e saí correndo, entendeu? Eu não quis nem saber o que era, e essa coisa, tipo, quando a gente toca em assuntos religiosos, quando tem coisa de umbanda, vai falar de santo na peça, eu sempre sinto alguma coisa que ficou, algum resquício de alguma coisa que se estabeleceu e ficou aqui, entendeu? Então eu sinto isso sempre quando eu vou fechar o teatro, às vezes mais, às vezes menos, entendeu? Mas toda vez que eu fecho, eu tenho aquela sensaçãozinha assim, tem alguém me olhando, sabe? Eu tenho um hobby, que eu sou apaixonado por trens, então eu sou associado de uma associação de preservação ferroviária, então de sábado e domingo eu tenho passeios de Maria Fumaça, Guararema, Campinas, então a gente, porque é um horário diferente, porque eu estou aqui sempre à noite, então de manhã eu estou tranquilo, então eu vou passear de Maria Fumaça, de manhã, eu gosto de estar com a família, nos piqueniques, gostei de uma toalhinha ali, passa no mercado, pega um pãozinho, um negócio, um vinhozinho, um refresco para as crianças ali, então agrega todo mundo, e uma coisa que foi legal do João, meu filho, foi essa coisa de, ele era muito tímido, então ele não conseguia chegar nas crianças lá, e essa coisa do piquenique foi legal, porque tem outras crianças brincando, e o desafio era você ir lá, vai lá, você vai falar, eu posso ir a primeira vez, segunda, abrir essa porta para você, mas agora ele está super, ele vai, já faz, já faz amizade, teatro me deu a liberdade de pensar, de colocar minha ideia em prática, e o que ele não me deixou é final de semana, não tenho final de semana, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho os primos que tem sítio, vamos lá no sítio, a gente vai estar a volta domingo, então eu não posso, estou na contramão de todo mundo, enquanto todo mundo trabalha na semana, no horário comercial, eu começo depois que eles acabaram o trabalho, no dia da semana, e no final de semana eu trabalho, então eu não tenho esse tempo, esse final de semana, às vezes até é ruim para os filhos também, filho, pai, você vai trabalhar? Ele falou, vou trabalhar, você vai comer, então eu tenho que fazer esse ambiente para o filho também ser o melhor, entendeu? Então tem brinquedo dele aqui, tem bola, tem tudo, e o momento que eu tenho de folga, assim a gente vai para a praça, vai viver a praça, entendeu? Ele tem skate, então a gente vai viver a praça, ela vai com patins dela, patinete, com as drogas, com aquela coisa periférica, com aquele caminho que eu estava prestes a percorrer, entendeu? Se você for ver bem, por mais que meus tios dessem uma luz para mim na serralheria, na marcenaria, talvez eu estaria lá ainda, talvez sendo marceneiro drogado, mas o teatro não, o teatro ele me abriu uma parada que, que me levou assim para entender que aquilo que eu queria, não só para mim, mas mostrar para o próximo, com o poder do meu trabalho, que um novo mundo é possível, entendeu? Que a gente pode se mudar, se modificar dia a dia, entendeu? Quando eu morrer, quero ficar, quando eu morrer, quero ficar, não conte aos meus inimigos, sepultado em minha cidade, saudade, meus pés enterrem na rua Aurora, no Paysandu deixe meu sexo, na Lopes Chaves, a cabeça esqueçam, no pátio do colégio afunde meu coração paulistano, um coração vivo, e um defunto, bem juntos, escondam no correio, o ouvido esquerdo, o direito deixa no telégrafo, quero saber da vida alheia, sereia, o nariz guarde nos rosais, a língua no alto do piranga, para gritar a liberdade, saudade, os olhos lá no Jaraguá, assistirão o que há de vir, os joelhos na universidade, saudade, as mãos atirem por aí, que de vivam como viveram, e as tripas atirem para o diabo, porque o Espírito será de Deus. Adeus. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.